Olá pessoal, hoje estamos aqui no Pari, na maior distribuidora de ferramenta do Pari, chamada Cristal. São mais de 10 mil itens há mais de 20 anos no mercado. Vem com a gente! Pessoal, estamos aqui no Pari, na maior distribuidora de ferramenta, Cristal. Estamos aqui com um colaborador de mais de 15 anos de casa. Ele vai explicar para a gente o segredo do sucesso de mais de 20 anos no mercado e trabalhando com mais de 10, 15 mil itens. Isso aí, a gente trabalha com mais de 10 mil itens na linha de utilidade, cutelaria, ferramentas. Para você, lojista, cliente, quer preço bom, bom atendimento, vem para cá. Fala um pouquinho das marcas que você trabalha, entre ferramentas, utilidades domésticas e também os eletrônicos. Isso, a gente trabalha com importados Wester, Brasforte, Nacional trabalha com 3M, Ideia, muito produto, vem para cá. Estamos aqui para apresentar alguns produtos que vende e é muito sucesso aqui na Cristal. Wanderley, fala sobre esse produto para a gente. Um profissional mesmo que procura uma fita de qualidade, uma fita que você possa ter segurança, está aqui. A gente trabalha com ela, fita da 3M. Essa aqui não tem xabu, essa aqui é qualidade na CERF. Wanderley, esse produto aqui é uma lanterna de emergência, de 60 LEDs, da marca Ideia. Fala um pouquinho sobre ela, que aí está tanto sucesso. Isso, isso é uma luminária de emergência, de 60 LEDs. É muito usada para o pessoal que vai acampar, que vai... Ela é recarregada, você deixa ela ligada na tomada, a hora que acaba a energia você pode usar. Você pode usar ela como lanterna também. Ótimo produto, vem na Cristal também. Você estava me falando que esse produto aqui é a maior novidade aqui na Cristal agora, né? É, explica para a gente sobre ele aí, os copinhos. A gente está com essa nova linha aqui da Casa Linda. Ele tem na versão transparente e colorido. Vários modelos também. É ótima sacada para o lojista que quiser levar novidade para a sua loja. Tem na Cristal também. Venha conhecer a Cristal. São 20 anos de história, fazendo sucesso aqui no Paris. É a maior distribuidora de ferramenta daqui. Venha conhecer. Não se esqueça de curtir o programa Ricardo Russo na TV, que está na página do Facebook, um canal no YouTube e no Instagram também, o programa Ricardo Russo na TV.